A CPI do Cachoeira encerra os trabalhos do dia sem ouvir ninguém. A única testemunha foi dispensada depois de meia hora de sessão. O ex-agente federal Joaquim Tomé Neto chegou a ir ao Senado, mas levou um atestado médico para não depor. Além do atestado, ele foi munido de um habeas corpus que o autorizava a ficar em silêncio. O ex-agente é suspeito de fazer espionagem de políticos para Carlinhos Cachoeira. A produção industrial brasileira cai quase 1% em maio, segundo o IBGE. É a terceira queda mensal seguida este ano. 14 de 17 setores industriais diminuíram a produção. Em relação a maio de 2011, a queda foi de 4%. Pelo menos 10 pessoas morreram e 6 ficaram feridas no choque entre uma carreta e uma van na BR-324, em Candeias, na região metropolitana de Salvador. A van estava lotada e não tinha autorização para fazer transporte de passageiros. Mais de R$ 100 mil foram encontrados junto ao motor de um carro que pegou fogo na rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro. Testemunhas viram um casal abandonar o veículo. A polícia acredita que a dupla voltava para São Paulo depois de vender drogas no Rio de Janeiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprova redução de 9,33% nas tarifas da AES Eletropaulo, empresa que fornece energia para a Grande São Paulo. Mas os consumidores não vão ter redução nas contas. O desconto será compensado gradualmente nos próximos reajustes de energia. E durante o mês de julho, o período de férias escolares aumenta em até 25% o número de adolescentes que procuram clínicas de cirurgia plástica. Quando o assunto é mudar alguma coisa na aparência... Eu mudaria meu nariz. Acho que é emagreceria um pouco mais, assim... Ah, mas a gente sempre quer mais, né? Sofia, que o diga. Eu acho que eu tenho muito pouco peito e todas as minhas amigas também falam para mim que eu tenho pouco e tal. E acho que ia ser uma coisa que... É tipo uma coisa que eu gostaria de mudar no meu corpo. Júlia é o mês escolhido por muitos adolescentes para fazer as pazes com o espelho. Mas não é porque com as férias sobra mais tempo para atividade física. É porque eles aproveitam a folga das aulas para fazer cirurgias plásticas. Nessa clínica, o número de consultas de jovens com idade entre 12 e 18 anos aumenta 25% no meio do ano. As meninas são maioria. Com o apoio da mãe, Laura está pronta para encarar as mudanças. Semana que vem, ela fará uma correção no nariz e nas orelhas. Porque me incomoda e eu acho que é uma maneira de aumentar a minha autoestima também. Saciar o ego, né? Ela é muito vaidosa e ela sempre quer estar bonita. Arruma o cabelo, passa maquiagem. Então eu acho bonito isso para a mulher. Uma em cada dez operações plásticas feitas no Brasil é realizada por adolescentes de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para esse cirurgião, procedimentos como a implantação da prótese de silicone em adolescentes é recomendada em pouquíssimos casos. Não que a gente não faça uma cirurgia de mama numa menina de 16 anos, mas a cirurgia deve ser feita quando realmente existe uma necessidade. E não quando a menina, por uma vaidade ou por um momento de insegurança, resolve achar que todo o problema da vida dela reside na mama. Esse outro cirurgião acha que há muita precipitação entre os jovens. Às vezes chega paciente com 10, 15 anos que quer uma cirurgia que na verdade não deve ser realizada tão precocemente. Lembra da Sofia? Os pais dela concordam com os médicos. Eles não apoiam muito, eles falam que é muito cedo, assim, que eu não preciso, mas eu quero bastante. O adolescente é um ser que está em mudança. E o que ele quer hoje pode ser que ele não queira amanhã. Quem tem que ter esse bom senso aí para equilibrar esse adolescente? Que está em busca de autoestima, de ficar mais bonito e tal. É, o lugar dos pais hoje está muito difícil mesmo para lidar com o adolescente, principalmente, porque com a autonomia que eles ganharam, a hipertrofia das relações horizontais com os colegas, com os que são iguais, digamos, né? A valorização dessas relações e dos juízos dessas relações diminuíram muito o peso das opiniões verticais, digamos, que são as opiniões dos pais, dos avós, dos mais velhos e tal, ou mesmo no trabalho. As posições verticais estão muito espremidas pela hipertrofia das relações horizontais. Então, é um lugar difícil dos pais. Por outro lado, esses jovens, é o tal negócio, são muitos jovens para acharem que o corpo que eles têm hoje é definitivo. Nunca é, né? O corpo está em decriptude desde que a gente nasce. Mas eles estão muito jovens para isso. E aí há um império da moda, de conceitos padronizados de beleza. Aquela menina que vai mudar o nariz para aumentar a autoestima dela. Ela vai descobrir que a autoestima dela não tem defeito, não é por causa do nariz dela. Deixa eu fazer uma colocação aqui do Emílson Costa. Olha, adolescente consertando o seu corpo por cirurgia, tenderá a ter como parâmetro do seu valor pessoal limitado a só a sua estética? Olha, eu acho que assim, começando a operar... O que está acontecendo com essa juventude? A vaidade é um problema humano muito antigo. Você acha que se trata de vaidade? No fundo, a vaidade é um problema muito profundo. Porque, inclusive, pensando o que o Novaes falava, a palavra vaidade, só viajando um pouco, mais básico, a palavra vaidade do latim é vanitas. Vanitas dá em vaidade e dá em vazio. A vaidade do ser humano é porque o ser humano, o corpo, entra em decretude, ele não fica bonito com o passar do tempo, ele vai adoecendo. Então, a menina de 17 anos que faz seio, para mim, é equivalente a uma mulher ou um homem de 60 anos que quer ter cara de 20. Quer dizer, é uma tendência de artificialização crescente, fruto da técnica. O ser humano tem técnica na mão, a natureza nunca é suficiente para o que ele quer, e ele vai avançando e artificializando o corpo. Seja para ficar mais jovem, quando envelheceu, seja para ficar mais belo, no sentido de ter mais seio, mais orelha, ou menos varice, sei lá, quando é mais jovem. E o que eu acho engraçado é porque a sociedade estimula isso. Fala de autoestima, fala de vaidade, fala de beleza, põe a barra aqui em cima o tempo inteiro. E a gente já é, o Novaes falava, não vai resolver o problema da autoestima, porque o ser humano tem um problema de autoestima profundo. A gente é mortal, a gente adoece, a gente é fraco, a gente sempre sai perdendo no final, se você pensar em termos de adoecimento e coisas assim. Então, eu acho isso tudo uma enorme histeria. Como é que a gente faz? Social. Como é que conversa com esses jovens, como é que tenta explicar isso para eles, tenta mudar um pouquinho essa visão. Da hipertrofia das relações horizontais. Chegar um pouquinho da natureza. Você vai falando, não tem o que fazer, você vai falando e vai tentando, fazendo discussões como essa. Mas eu acho importante a possibilidade que a gente tem de falar com esses jovens, inclusive em sala de aula, e falando um pouco na minha posição de professor, discutir isso em sala de aula, como eu faço frequentemente. Porque o problema do ser humano é sempre mais fundo do que meramente o nariz. Está certo. E aqui, só um... Você viu o seguinte, que o problema todo não está em atacar as possibilidades crescentes que há de nós reinventarmos os nossos corpos. Isso é um ganho, por exemplo. Tem agora um atleta que está correndo sem as pernas, com duas próteses de metal. Isso está nessa nova dimensão que é a reinvenção do corpo com a ajuda da tecnologia. O problema é que essa reinvenção do corpo vem acompanhada por distorções e por cegueiras que são muito anteriores a ela, que são primitivas na nossa história, como é a questão da vaidade e do vazio. Rodrigo, fala isso aqui. Tudo isso é imposição da cultura e existe um padrão de beleza que tem que ser seguido. Qual que é a cultura somos nós? Vamos lá. Os novos rumos da música sertaneja. O mercado que movimenta milhões por ano é um celeiro de novos artistas e une gerações do estilo musical, que é a cara do Brasil. É só perguntar aos fãs de música sertaneja, um cantor ou música preferida e lá vem uma lista. O Brasil tem hoje 40 mil artistas do gênero. Jorge Matheus, Zezé de Camargo e Luciano, adoro o sertanejo. Fernando Sorocaba. Paula Fernandes, Luan Santana, Bruno Marrone. Léo e Júnior começaram a carreira em 1989 em Rubiácia, pequena cidade no interior de São Paulo. Com 7, 8 anos de idade, a gente abriu o show de grandes nomes da música sertaneja, por exemplo, João Paulo e Daniel, Gilberto e Gilmar, Tunique e Tinoco. Quando surgiu na década de 1920, o sertanejo cantava os hábitos do homem do campo. Com o tempo, as letras foram mudando do tema rural para o urbano. O gênero se popularizou e conquistou multidões. Só para se ter uma ideia do sucesso dos cinco discos mais vendidos no ano passado, três são sertanejos. O sertanejo arranjou um jeito de ser a trilha sonora da balada dos jovens brasileiros. Não é à toa que essas músicas de hoje em dia, o refrão é minúsculo. Tipo, Olá em casa. Olá em casa. O estilo também lidera o ranking de faturamento de direitos autorais. Sorocaba, da dupla Fernando e Sorocaba, e Vitor Chaves, de Vitor e Léo, deixaram para trás nomes como Roberto Carlos e Paul McCartney. Os shows de música sertaneja movimentam 100 milhões de reais por mês. Os cachês variam de 60 a 400 mil reais. O cara usa chapéu de cowboy, bota de cowboy, manda hora de tocar e é uma coisa que não tem mais nada de sertanejo. De olho no mercado, a dupla Chitãozinho e Chororó lançou um DVD com artistas da nova geração da música sertaneja. Participam do disco nomes como Luan Santana, Maria Cecília Rodolfo e Michel Teló. Você pega, no meu caso, Chitãozinho e Chororó, o ciclo do sertanejo tem uma evolução e eles tentam se acompanhar dentro do seu jeito de ser. Também veteranos, Zezé de Camargo e Luciano comemoram 21 anos de uma carreira bem sucedida. 21 álbuns, mais de 36 milhões de cópias vendidas. Luciano acredita que tanto sucesso se deve ao fato da dupla ter seguido sempre a mesma linha. Eu agradeço muito a Deus porque nós nunca precisamos, nunca tivemos que, de repente, seguir um modismo para conquistar novos fãs, enfim, aumentar o nosso público. O cantor não considera alguns novos nomes como artistas da música sertaneja. Essa coisa do rótulo já está ficando para trás, as pessoas já estão sabendo se separar. O Brasil, por ser um país tão eclético, que é musicalmente, não deveria ter essa coisa de estilo, deveria ser música. Como é que você explica essa música sertaneja estar no topo, enfim, hoje? Se eu tivesse essa explicação, acho que eu teria que ser internado. Por quê? O que você quis dizer foi isso, eu não entendi. Porque para entender um negócio desse, um processo complexo como esse e tal, e além de tudo fazer ciência política e tal, ia ser um pouco complicado. Mas eu te digo, o que caracteriza essa música hoje, na minha opinião, é a pobreza melódica, a pobreza musical dela, total, quer dizer, são uns acordezinhos ali, uma coisinha simples, e a pobreza tremenda, daquilo que eu chamo de memória, quer dizer, das letras. A pobreza é o que marca isso. Então é uma mistura de certos símbolos do mundo rural que a relativamente recente urbanização brasileira mantém em todos nós uma nostalgia do campo, então eles põem lá um chapéu, põem um cinto largo, põem uma bota... Um chapéu, um cinto que não é da nossa cultura. E uma bota... Me parece que é mais americano, não é? Sim, mas entrou para a nossa simbologia do que é rural. Esse é que é o negócio, a nossa simbologia do que é rural. Não é um chapéu de palha, de agricultura, não, é um chapéu de cowboy, não é? É um chapéu de cowboy totalmente estilizado, aquele um cintão com uma medalha e uma bota. A bota de bico fino. E depois as letras e as músicas são baladinhas extremamente simples que não requerem nenhum tipo de engajamento cognitivo de quem ouve, não é? É um fluxo, é um fluxo no abandono da onda do corpo e da onda dos hormônios juvenis. Então é aquele fluxo embalado por uma pretensa unificação do urbano e do rural e com isso dá até pena de ver o sujeito dizer que eu nunca precisei mudar o meu estilo, quer dizer, aí não tem nem estilo, isso é um fluxo que vem aí de 30 anos e sem nenhuma... Mas a gente exclui dessa análise as antigas modas de viola, chamadas músicas de raiz, que tinham mesmo uma cultura no rural, hein? Onde é que você acha? Eu acho que esse é um fenômeno bem típico, assim, que você tem uma cultura de raiz no sentido mais de produção orgânica de uma certa população e isso vai sendo digerido pela indústria cultural, sendo uma análise básica, a indústria cultural não tem nenhuma relação com a organicidade na produção da cultura e a prova disso é que vai misturando com símbolos americanos que vêm de tanto lugar e a pobreza cognitiva, que é típico da indústria cultural. Só um comentário aqui, as duplas sertanejas hoje substituíram os comícios do passado, já que grande parte dos seus contratantes são prefeituras. Então aí também estimula o mercado, né? As feiras de agropecuária e tal, aqueles rodeios e tal, não sei o que. As pessoas, os jovens principalmente, gostam muito de ir onde vai ter muita gente. É a ideia de afluxo, né? A ideia de pretume, como dizia o Canetti, né? Vai ter gente, vai estar todo mundo lá, então eu vou também. É bom pra eles, é bom. Veja a seguir... Gente, vamos lá? Vamos. Veja a seguir. O Parlamento Inglês pede proteção a índios brasileiros. E ainda o governo vai enviar proposta para mudar o cálculo de aposentadorias. O governo tá com zalho ar mundo aqui, muito ama. Äquitando a todos vocês. Oi aps. 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 Oi aps.